Eita! Ah, se combinar você ia pagar muito, bolacha. Tinha três yield. Tinha três yield, bolacha. A melhor carro foi a minha, tropa. A melhor carro foi a minha. A melhor carro foi a minha, bolacha. Ô, bolacha. Qual é o jogo que a Mari falou? Qual é o jogo, Mari? Qual é o jogo, Mari? Cadê a Mari, bolacha? Qual é o jogo que ela pediu? Qual é o jogo, bolacha? Fala pra mim, princesa. Fala comigo, boiuda. O que foi que ela falou lá em cima? Coiuda, coiuda. Fala pra mim, coiuda. Lembra, ela me chamou de coiuda. Eu não. Hoje, qual é o deles, Mari? Esse primeiro aqui é o Raul? Coiuda. Essa é a Mari é ralada. Qual é o deles, doutora? Fala pra mim, passa calma. Gaiuda. É gaiuda, né? Gaiuda. Coiuda. É isso aqui? Fala comigo, Vanessa. Tudo bem, princesa? Como você tá? Esse cara é ralado. Goiuda. Rapidinho, tropa. Rapidinho. Gaiuda. O que? O que? O que? Boa, go, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Terceiro, Mário Três bônus Tem cash? Tem, doutora Eu vou mandar o link pra você aí Tá bom? Aí você cria uma conta Uma conta Cadastro novo Deposita 20 E me manda o Comprovante nesse Número aqui em cima, tá bom? Bora Opa, Giovana, salve, boa noite Tudo bem, princesa? Fala comigo Como você tá, doutora? Você tá bem na paz, seu sagadão Melhor do que subir uma pipa É só o bolacha Me dando É verdade, verdade Tá, então eu quero três bônus Pra você eu dou Eu dou tudo, bebê Você tá bem? Eu tô bem, Vanessa Eu tô bem Roda, roda Eita, Mari, olha É 0,96 Isso, DVD é 96 Isso mesmo Tipo, eu não coloquei o 0 Porque eu não utilizo esse 0, entendeu? Por isso que eu coloquei só 96 Eita, Mari Eita, Mari Boa Vai da abelha? Beleza Não, nessa plataforma não tem Vanessa da abelha Não tem, doutora Opa, Matheus Salve Isso aí é o que, Mari? É o que? Giro? Rodada? Ah, sacanagem Só uma Entendeu? Nessa plataforma não tem da abelha ainda não E, Vanessa Tem? Tem? Chegou já? Ah, já chegou então, Vanessa Antigamente não tinha, Mari Por isso que eu não Entendeu? É que antigamente não tinha Opa, Leandro Pode falar comigo Tudo bem, mano? Como você está melhor do mundo? Fala, doutor Fala comigo Você está bom na paz, sossegadão? Fala tu, melhor do mundo Tudo bem, doutor? Belezinha E aí, está bom? Eita Já vai pagar o bônus, Mari Bora Agora tem Tem coquetel? Eu acho que tem Opa, eu estou bem Eu estou bem, Leandro Eu estou bem, doutor Estamos bem, graças a Deus Pagou o bônus Rapaz, deve estar bolado Depois de quem? Do bolacha? Do bolacha, Mari A cal foi minha, tropa Agora a próxima cal vai ser minha, tropa Essa cal aqui agora é minha Não é da Mari, não É do Bradox agora, tá bom? Então, da Mari, ela já forrou agora Agora a cal é minha, Mari Ah, de Deus que me livre Show pra lá, bolacha, com esse Hades Acostumado com qual torta aqui é um bolacha? É verdade, Mari É verdade, Mari E você concorda com você Bolacha está mais do que acostumada Doutor, fica tão galão com esse manto Eita, doutor Eita, doutor Que é isso? E aí, fala comigo, Deusada De boa, doutor Na paz, sagadão? Eita Deus que me livre Lá desse Hades Sangue de Jesus Show pra lá, macho Esse Hades não tem futuro, não Ainda bem que a cara é da Mari Não é nem minha, tropa A minha vai ser a próxima A minha vai ser a próxima, tropa Já fiz a boa no Hades? Não sei, você gosta de do Hades, doutor? Você gosta do Hades? Bom, deixa eu ver Qual é o nome da abelha? Qual é o nome da abelha? Sossegadão e bem também Opa, doutor, coisa boa Qual é o nome da abelha, Mari? Da abelha? Já chegou? A abelha já chegou? Eu gosto desse daqui, ó E chegou E chegou Pior que não tinha Pode fazer live sem camisa? Oxe, bolacha Bolacha, manda uma camisa pra mim Do Fortaleza, bolacha Me manda, doutor É tão bonita a camisa do Fortaleza É tão bonita a camisa do Fortaleza, bolacha Me manda pra mim, bolacha Já que você mora em Fortaleza, bolacha Manda pra mim, pai Ele vai seduzir muita gente assim Que isso? Salve, José Tudo bem? Boa noite Como você tá, amigão? Você tá bem? Rapaz, sagadão? Fortaleza não Por que, bolacha? Se tu mora em Fortaleza Se você mora no Ceará, macho Oxe Fortaleza não Como assim, bolacha? Oxe, Mari Ele não quer mandar uma Uma de Fortaleza, Mari Por isso ele tá com muito Pode não Oh, Mari Mari é vascaína Eita Eita Eu tô Mano Oxe Ei, bolacha Meu time tá na Série B, bolacha Meu time tá em primeiro lugar lá E aí, bolacha? E aí, bolacha? Fala tu E aí? Vai, vai, vai Vai querer esse X1 do time? Caraca, não pagou nada, mano Bora mais uma Bora mais uma 200 Bora Só porque pagou legal Eu gostei Gostei, doutor O que, o que, o que, o que Que podia ser? O que, o que? Como assim? Podia ser de 10 giros 10 giros ele não tem multiplicador Bom, Vanessa Sabia? Mas eu vou numa de 10 giros, Vanessa Eu vou lá pra você ver O de 10 giros não tem multiplicador Tipo, bom não, Vanessa Não tem não, sabia? Ó, já pagou o bônus, Mari Já pagou o bônus, Mari E aí, Mari? E aí, Mari? Fala tu, doutora Já pagou o bônus E aí? E aí? O que foi? Não, o que? Meu Deus, o que, Mari? Meu Deus, o que, Mari? Ó, trapa A melhor calda à noite, trapa Ó Melhor calda à noite Melhor calda à noite, chat É ou não é? É ou não é, Vanessa? Fala comigo É ou não é? Então, mas meu Ceará Ceará não é nem time, né, Mari? Fala comigo Deu certo Deu certo Me demito Não Eu vou demitir o bolacha, Mari Você vai ficar aí, doutora Amar, irmão Amar, irmão Amar, dada Bora, tá bom Milzão, Mari Milzão Bora Trapa Eu vou numa de 10 giros Porque a Vanessa pediu, tá bom? Eu vou numa de 10 giros 100 100 100 100 100 A Vanessa pediu, trapa A Vanessa pediu Bora, Vanessa Bora A Vanessa pediu Pra eu ir no de 10 rodadas 10 giros Bora Bora, Vanessa Bora ver se vai se apagar Bora ver, Vanessa E aí, Jefferson Fala comigo, Jeffim De boa lenda Olha o homem aí, ó E aí, mano Fala comigo, lenda De boa Rapaz, sossegadão Olha o Jeffim Olha o Jeffim Jeffim é a lenda Mano Jeffim é a lenda Jeffim delas Ativa, mano Eita, doutor Que isso E o Free Fire Joga o Free Fire e o Jeffim Fala tu, lenda Fala comigo Tropa O Jeffim é o Tropa Ele é Ele é vascaíno, rapaziada Pra quem não sabe Ele torce pro Vasco É verdade Obrigado pelo Light Violeta Tamo junto Melhor do mundo Eu gosto Bora ver Ainda não pagou o bônus E aí, Vanessa Entendeu? Vanessa O de 10x Ele é mais ruim Pra pagar o bônus Porque ele vai soltando O O Wild Entendeu? Quando for no de 6 Ou de 10 Ele solta a coluna Entendeu? Aí a probabilidade é maior Entendeu? A probabilidade Joga sim, mano Pô Bora marcar uma spray, lenda Bora marcar uma spray, papai Entendeu, Vanessa? Aí por isso que ele não é tão bom assim Daqui com 20 minutos Vou tá finalizando a live Pra jogar o campeonato de 8 horas 20 minutinhos Eu gosto Vasco ontem matou minha jogada de mestre Diga demais, doutor Ainda tão pertinho de eu bater o bônus Você ia ganhar quanto, mano? Pô, teve um cara, Leos Que ele forrou Teve um cara que ele forrou 12 mil com 200 reais, mano Você acredita? 12 mil com 200 reais Já pensou, mano? Já pensou? Rapaz Seria da horinha Vanessa, você tinha falado outro jogo, não foi, Vanessa? Você tinha falado outro jogo? Tinha não, né? Vai jogar em live? É, eu tô querendo jogar o de 9 horas, mano 9 horas ele é 6 quedas O de 8 horas é 2 quedas só Bora jogar? Bora, mano Bora marcar a lenda Ó, mais tarde vou abrir umas lives aí, mano Se quiser brotar pra jogar com nós aí Só que vai ser lá no TikTok O Facebook aí tá muito bugado, mano É uma plataforma que eu tô Que eu divulgo a mais Que eu trabalho mais de Que eu faço live mais de 4 anos Só que ultimamente ela tá muito bugada Entendeu? Muita gente não tá sendo notificada Aí lá no TikTok não, mano Lá eu tô pegando 80 pessoas 70, 60 O público tá melhorzinho lá E aí, Té? Vai assistir o campeonato, Té? Eu vou jogar hoje 9 horas em campo, mano Aí eu vou jogar Aí eu vou Cash pra eu? Cash pra você Mas aí, Léo Tem que ser conta nova, viu, pai? Você vai criar uma conta nova lá? Você vai fazer uma conta nova lá? Conta nova? Beleza, mano Você vai criar agora? Vou soltar o link aí, pai Belezinha? Vou soltar o link aí Pro senhor, tá bom? Aí quarta-feira Eu vou tá fazendo sorteio Pros depositantes Daqui a pouco Vou Vou sortear umas bancas Pros Compartilhadores, tá bom? Beleza, mano Fechou Já é, papai Já é Já é E aí, pô? Pode vazar o teu número? Olha, tropa Tropa Quem quiser eu vaza o número dele, tropa Se alguém quiser eu vaza o número dele, rapaziada Rapaz, tá matar tava boladão ontem, mano Tá matar tava boladão ontem Ontem o moleque tava bolado É verdade É, o coquetel Boa, boa, Vanessa Boa Boa Pô, tava querendo soltar uma escurica hoje, mano Só que aí Tive que abrir live de cassino, mano Tive que abrir live de cassino, lenda Aí já viu, né? Possada, mano Boa, Vanessa Beleza, na próxima eu vou no coquetel, belezinha Próximo eu vou no coquetel Tem dois soldados aí Será que vai pagar o bônus? Eu acho que vai Tava mesmo? Tela, tela massa Obrigado, viu? Boa, mudei Pois é, mano Tava afim de soltar uma Aqui onde eu moro, mano Nessa área aqui não dá Só dá lá Mais Três ou quatro quarteirões, mano Entendeu? Pra lá dá bastante Aqui onde eu moro não dá, mano Porque Porque fica na área do centro, sacou? Aí é muito Aonde eu moro é no centro Aí tem bastante trânsito Aí raramente dá Raramente dá, entendeu? Aí você já viu, né? Como é que ele tá errado, Mário? Coquetel? Tu mora onde? Eu moro em Santana, mano Santana Aí pra cá não dá muito não, pô Aí já viu, né, Lenda? Coquetel? Eu escrevi certo Mas não apareceu Não sei Ah, tô ligado Tô ligado Não, não, não é daquela forma A escrita do Coquetel Calma, deixa eu ver aqui Aqui A escrita do Coquetel é diferente, entendeu? Mano, moro em Santana mesmo Lujão, pô Lá pra Macapá Nem sei se dá muita Pô, domingo agora deu bastante, velho Eu não fiz nem vídeo Queria ter feito uns vídeos Só que eu tava soltando Pô, chegou a carretilha nova, mano Eu não gostei não Muito grande Muito grande Muito grande Ela é... Ela... Pô, na hora de fazer a... Tipo, puxar... Tipo, enrolando na catraca Não deu legal Não deu legal não, mano Deu mó ruim É o... É o da PG Só apareceu esse aqui, hein, Márcia? Não apareceu outro Entendeu? Não... Não apareceu outro Coquetel Não, mas o Coquetel não é da Pragmática, não? Eu acho Ah, tô ligado Tô ligado Sei qual é Sei qual é Sei qual é Sei qual é Sei qual é, Márcia É o... É o... É o do velho lá, né? O do... O do Tony É igual ao Big Bang, né? É esse mesmo, Vanessa Ah, tá Ó, é... É esse mesmo aí Que ela queria aí E, Márcia Um e oitenta Oxe Não tá combinando nada Nada Ah, porque tem o outro lá 12 e 24 Ah, saquei qual é o jogo Eita 48 Eu gostei desse jogo aqui Eu gostei desse jogo aqui Eu gostei desse jogo aqui 72 Não veio É esse mesmo? 28 290 290 Ah, não veio, mano Se pagasse Se pagasse Se pagasse Ia pagar muito, velho Papo reto Muito, muito mesmo Porque o que paga mais É o da taça vermelho Porque o que paga mais é o da taça vermelha, entendeu? Existe 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 Bônus O que paga por reto Não combinou Não combinou 4 reais 2,40 2,40 Paga muito pouco 2,40 Paga muito pouco Eu gosto Eu gosto Tá começando a multiplicar Acabou 3,40 4,40 3,40 3,40 3,40 3,40 Paga muito pouco 4,40 604, deixa eu responder o Tonys aqui, que é o Léo, boa Léo, boa Já pagou o bônus, o bônus foi 120 Quer jogar hoje, não quer junto, joga não, joga aqui a 10 E a 10 E a 8 E o resto, pagou 310, tá bom Bora Trapa, deixa o likezão, compartilha lá e vai ter sorteio já já pra vocês, tá bom Já já vou tá fazendo sorteio pra vocês aí no chat, tá bom Belezinha? Fechou? Tá bora Eu gosto Vai Bora fazer sorteio, bora Que eu vou jogar um campeonato agora, já já vai sair de senha É, nós estamos juntos, bora fazer sorteio, deixa eu pegar os compartilhadores aqui Bom Compartilhadores foram Eita, o bolacha não compartilhou nós bolacha Não apareceu bolacha Márcia foi a primeira compartilhadora mais cedo Depois veio o Cristian Depois veio a Mari Depois veio o Wagner Depois veio o Giovanni de Jesus Eita, são até parentes Vocês são parentes? Depois veio a Rita Depois veio o Anderson Depois veio o José Bruno Que é o José Bruno Pantoja Depois veio Marcelo Teixeira Arou, caltorta De quem bolacha? De quem bolacha? De quem bolacha? Caltorta Pessoal, ninguém mais vai compartilhar a live, tropa? Vou fazer sorteio Alguém mais vai querer compartilhar? Pra participar do sorteio? Acho que não, né? Acho que não, né, tropa? Consegui te chamar no ad? Você não conseguiu o vídeo, doutora Que foi que eu ouvi, será? Que foi que eu ouvi, será? Ah, entra no grupo aí No grupo que você me chama lá O meu DDD é o mesmo número, tá bom? Vou soltar o link do grupo aí, Vanessa Aí você entra no grupo aí E você me chama por lá Tá bom? Tudo bem? Tudo bem? Ó, fica o link do grupo aí Tá bom? Aí você entra no grupo E você me manda por lá o print Tudo bem? Bora, tropa Vanessa, vai participar do sorteio, Vanessa? Tem que compartilhar, você vai? Você vai, tropa? Quem for participar do sorteio, compartilha a live Compartilha a live aí, tropa Quem for participar do sorteio Belezinha? Vou ter campeonato agora Bolacha GGzada Eu gosto Tchau Cadê? Cadê? Compartilha a live aí, doutora Para eu colocar teu nome Bora, tropa Compartilha a nossa live aí, pessoal Só bora Bora que bora Dale que dale Eu gosto Eu gosto Bora que bora Lembrando, tropa Quem for faz... Quem for ganhar o sorteio Entra em contato comigo pelo grupo, tá bom? Meu número tá lá DDD96 O meu é o único ADM lá DDD96, tá bom? E bora que bora Boa sorte pra vocês, tropa Acho que ninguém vai a mais Eu vou mandar as fotos lá do sorteio, tá bom? Belezinha? Bora, tropa Opa, eu sorteio pra vocês, tá bom? Compartilha a nossa live aí, belezinha? Vou dar um minuto pra quem ainda vai compartilhar E vai dar bom 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 Bora Compartilha ou não Compartilha ou não, Ligerina Apareceu Ô, Rogerinha Na hora que tu for compartilhar lá, mano Clica na opção modo público Sacou? Muda Muda de amigos pra modo público Sacou, Lenda? Muda de amigos pra modo público Entendeu? Na hora que você for lá compartilhar Vai ter lá FIED FIED E público Ou se não vai ter FIED Amigos Entendeu? Não, não apareceu Não, não apareceu Como funciona? É só compartilhar, Giovanni Giovanni Bruno Giovanni Cardoso É só compartilhar, Giovanni Cardoso Entendeu? Não, não, Rosari Compartilhou Ei, GV Apareceu, GV Apareceu, Giovanni Cardoso Ah, deixa Deixa eu mostrar aqui, ó Calma, deixa eu mostrar as pessoas que estão compartilhando aqui, ó Cadê? Aí, Inês, tudo bem, princesa? Como você tá? Aí, ó Aí, ó Aí, ó Quem compartilhou Giovanni, José Renato, Marcia, Anderson, Rita É... É... Deixa eu ver se eu coloquei Coloquei, né? Coloquei E teve uma trafa aqui pra baixo também Apareceu Não apareceu, Giovanni Cardoso Não, pô, mas talvez Talvez, Théo Talvez, talvez, Rogerinha Talvez, Salve, Inês Talvez, Rogerinha Você tá compartilhando entre amigos Sacou? Clica na opção Me manda o print lá no... Lá... Lá no grupo lá Manda o print lá, mano Clica na opção de compartilhamento Me manda lá o... O print lá no grupo lá Aí, eu te falo se você tá compartilhando em modo público ou privado Manda lá Manda lá pra eu ver, rapidinho Manda lá Clica... Clica na descrição Me manda... Me manda o print lá Pra eu te mostrar como você tá compartilhando Ei, Edilão Compartilha a live, Edilão Vou fazer sorteio agora Compartilha a live aí, papai Comparticipa Só compartilhar, meu mano Ó, a Vanessa A Vanessa compartilhou também Ó, a Vanessa compartilhou aí, ó Entendeu? Tem que clicar Compartilha aí, trampa Compartilha aí Cadê, Rogerinha? Cadê? Eu gosto Bora, Rogerinha Rápido, pai Vai ter campeonato agora Bora, Rogerinha Da... É... É... Da Claríssimo, bora Bora, Rogerinha da Claríssimo, bora Boa, apareceu Apareceu aqui, papai Apareceu aqui, ó Apareceu aqui Culpa da bolacha? É verdade É verdade Mandei lá Ó Ó Agora você compartilha ali, mano Você tá compartilhando o modo público Isso é verdade Agora apareceu Agora apareceu aí Você vai compartilhar, pai Você vai compartilhar Entendeu? Compartilhar Tá lá o modo público Eu vi lá Eu vi lá, mano Eu vi lá Bora, trampa! Vou fazer sorteio pra vocês Tamo junto é nóis Que Deus abençoe vocês E boa sorte, viu? Vai dar bom? Você vai ganhar? Eu confio, viu? Tropa Eu ia fazer... Calma, deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Um, 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 um Marcelo José Anderson, Rita Wagner Giovanni Wagner MTS Wagner de Jesus Mari Criscia E a Márcia Tá bom? Boa sorte pra vocês Viu, tropa? E aí, Ney? Sua maravilhosa Três banquinhas Três bancas Primeiro foi o Edlan Boa Edlan Edlan, se puder Entra nesse grupo aí, mano Manda mensagem lá no meu Lá no meu PV Aí manda mensagem lá no meu PV, mano Por favor Manda mensagem lá, Edlan Tá bom, mano? Que hora, FF? Nove horas, mano Nove horas da FF, tá bom? Eu vou jogar um campeonato agora E o de nove horas eu vou jogar em live também Boa sorte, tropa Edlan foi o primeiro ganhador Bora ver quem vai ser o segundo Segundo ganhador José Renato Parabéns, José 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 Renato Parabéns, José Bolacha ganhou uma banca Rapaz, Bolacha Tá amassando no compartilhamento da semana, tropa Tá amassando Bora ver Olha a Vanessa aí, ó Parabéns, Vanessa Parabéns, Vanessa Parabéns, Vanessa Parabéns, Vanessa Se vocês puderem criar conta nova É melhor pra mim Belezinha Cria uma conta nova lá Vai na opção de depósito Escolhe 20 reais Me manda no privado pra eu pagar O link Link, tá bom? O link pra eu pagar Tá bom? Tudo bem? Vocês mandam o link pra mim Belezinha? O link do que Do 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 copiar e colar Tá bom? Fechou? O José É É Ediland E a Vanessa Belezinha 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 Quem ganhou? Você ganhou, Vanessa Você ganhou a última banca Tá bom? Parabéns, viu, tropa Tamo junto Vanessa Você criou uma conta agora Se você puder criar uma outra conta aí Escolher 20 reais pra eu pagar Vai ser bom, tá bom? Tudo bem? Valeu, tropa Tamo junto Tamo junto, tropa Fui mesmo